Ah, eu sou muito bom, sou quase perfeito, incrível, tudo que eu faço sai muito bem feito. Acho que eu quero ser igual a mim mesmo quando eu crescer. E você, será que você é orgulhoso assim e talvez não seja nem presente pra esse fato? Fala pessoal, André do Brainpower, Academia Cerebral, criador do método Reprograma o Seu Cérebro. E esse é mais um dos capítulos diários da série Reprograma o Seu Cérebro, pra você entender um pouco melhor o funcionamento dessa máquina incrível e colocar ela pra funcionar a seu favor. E esse é um capítulo que vai ser um pouco diferente, você vai ver que eu tô aqui, fanho, com o nariz entupido, febre, rosto um pouco inchado, mas é isso aí, compromisso diário, compromisso diário. E hoje a gente vai falar sobre essa palavra, orgulho. As pessoas tendem a rotular as palavras. Orgulho foi rotulado como algo extremamente negativo. Será que orgulho é tão negativo assim? Eu particularmente não acho. Eu acho que as pessoas que têm um pouco de orgulho, elas têm um certo charme, porque elas se orgulham das coisas que elas fizeram, elas se orgulham das conquistas que elas tiveram na vida dela. Porém, as pessoas que são orgulhosas têm um lado muito, muito perverso, e é exatamente esse lado que você tem que abandonar. As pessoas que são orgulhosas não aceitam opiniões divergentes. Elas simplesmente acreditam que o que elas pensam, o jeito que elas enxergam o mundo, é o jeito mais correto possível. Não existe nada mais correto do jeito que ela enxerga a realidade. Isso pra mim seria como uma pessoa seguindo em direção ao precipício e olhando simplesmente pra um espelho na frente do rosto dela. Ela não enxerga a direção que ela tá indo, mas ela simplesmente segue. Porque o que ela enxerga é a opinião dela, é o que ela acredita. Só que, muitas vezes, o mundo não corresponde à realidade que está dentro da cabeça dela. E é exatamente isso que não pode acontecer. A gente se cercar de pessoas que simplesmente nos elogiam, que dizem sempre que a gente está correto. Por isso que eu dou tanto valor aos amigos de crescimento. Foi um dos temas que a gente já discutiu nessa série de 365 vídeos seguidos todos os dias. Um novo vídeo. Se você ainda não faz parte, em algum lugar aqui nessa tela tem um botão assinar. Clica nele e automaticamente você vai ser notificado todos os dias. Um novo vídeo, uma nova sacada. Mas é exatamente isso que a gente tem que ser muito vigilante. Se você é uma pessoa que tende a evitar pessoas que discordam de você, então você, sim, tem um tipo de orgulho. O orgulho de não aceitar opiniões divergentes. O orgulho de não fazer parte de discussões pra chegar num novo consenso. Um novo consenso que, de repente, pode te ajudar, que pode contribuir pra você chegar numa conclusão muito mais positiva. De repente, sai uma ideia fantástica de negócio, sai uma nova oportunidade. Mas a gente evita esse tipo de confronto. A gente evita conversar com pessoas que a gente sabe que a gente tem uma opinião divergente. E esse tipo de proteção que a gente cria pra nós mesmos é uma proteção do nosso ego. Porque a gente quer garantir que o nosso ego esteja intacto. Que a gente só conversa com as pessoas que vão, de fato, enaltecer o nosso ego. E isso não pode ser assim se você é uma pessoa que busca crescimento, busca sair da sua zona de conforto. Então, a minha sugestão é que você busque, que você marque encontros com pessoas que você não concorda. Com pessoas que você sabe que têm opiniões divergentes. Simplesmente pra poder ter uma conversa, pra poder ter uma troca. Pra você enxergar a realidade sobre um outro ponto de vista. De repente, está ali a informação que falta pra você mudar de patamar. E se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito do seu cérebro, não deixa de entrar em reprogrameseusérebro.com.br Lá a gente vai discutir exatamente quais são as informações, quais são os estímulos externos que a gente tem que inserir na nossa vida, pra gente realmente começar a mudar de patamar dia após dia. Crescer o famoso 1% a cada dia. E isso vai fazer com que a gente cresça de forma constante e sustentável. E se você gostou dessa sacada, não deixa de comentar aqui embaixo. Deixa o seu insight. Qual foi a reflexão que você teve ao longo desse vídeo. E se você acha que ele pode contribuir com alguma pessoa, não deixa de encaminhar pra ela. Pra que ela possa ter a mesma reflexão que você. Comece a buscar as pessoas com opiniões divergentes hoje mesmo. Você já sabe, seu futuro começa hoje. No brain, no gain. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho